Item 4, requerimento 12 do deputado Nicolas Ferreira, que solicita encaminhamento de requerimento de informação ao ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Concedo a palavra ao deputado Nicolas para defender o seu requerimento. Boa tarde, presidente. Fiz um requerimento, um pedido de informação para o ministro Paulo Pimenta, uma vez que no dia 8 do 2 de 2023, houve uma reunião no Palácio do Planalto, juntamente com o presidente Lula e a primeira-dama, com vários influenciadores digitais e celebridades. E tinha o objetivo ali, por incrível que pareça, de articulação e combate à desinformação. Contudo, diversas pessoas que representavam institutos ali, páginas, inclusive ali de fofoca, que se utilizam de dia sim, com certeza, para poder combater fake news, para poder fazer fake news. Inclusive, fui vítima agora, recentemente, de diversas fake news. No segundo turno das eleições presidenciais do ano passado, um deputado utilizou, digamos, da sua influência nas redes sociais, para poder culminar como se um vídeo de um ator pornô gay fosse eu. E, simplesmente, todas essas instituições e páginas que estavam, juntamente com o presidente Lula e primeira-dama, foram completamente coliventes com tudo isso que aconteceu. E depois, obviamente, a verdade sempre vem à tona, as pessoas conhecem o meu caráter, sabem do meu posicionamento. E, inclusive, o deputado que lançou essa fake news, ele estava seguindo o ator pornô gay no Instagram. Ou seja, ele foi tão, não posso falar o que eu gostaria de falar aqui, mas ele foi tão ingênuo de que ele esqueceu de parar de seguir o ator pornô gay ali para poder me acusar. Ficou horas e horas a fio para tentar achar um ator que se parecia comigo e conseguiu. Deve ter tido um trabalho gigantesco para poder fazer isso. Então, eu peço, realmente, aqui, para que o ministro Paulo Pimenta esclareça isso, não somente com o critério utilizado para escolher esses convidados, bem como também os gastos envolvidos nesse evento. A gente sabe que a esquerda gosta de utilizar um dinheiro público e a gente quer esclarecimentos. Tenho certeza que ninguém vai ser contrário a isso. Obrigado, presidente. Eu quero subscrever também. Deputado Felipe Barros, deputado também Gustavo Gaia. Sr. Presidente, nós... Três minutos, por favor. São muitas informações que nós precisamos do ministro Paulo Pimenta, que é, inclusive, conhecido popularmente como Montanha, porque era esse o apelido que ele tinha nas listas da Odebrecht. O ministro Montanha precisa esclarecer, por exemplo, o auxílio moradia que recebia tendo residência fixa em Brasília. O ministro Montanha precisa esclarecer ao povo brasileiro sobre a nova campanha que o governo federal tem feito sobre fake news. O que são fake news? Por exemplo, o Lula disse recentemente que o impeachment foi golpe. Fake news. O Lula disse recentemente que Moro armou com a Polícia Federal e com o PCC e que tudo mais, e que era tudo uma armação. Aquela operação que visava matar Sérgio Moro e sua família toda. Fake news. Então, o ministro Montanha precisa vir a essa comissão, em respeito a essa casa, para esclarecer esses e outros pontos. E aqui eu quero, inclusive, prestar minha solidariedade às jornalistas, em especial à jornalista Raquel Landim, da CNN, que foi vítima do machismo do ministro Montanha, que foi vítima do autoritarismo do ministro Montanha, que tentou desqualificar a jornalista Raquel Landim, numa entrevista, perguntando a ela se ela era jornalista. Ela era jornalista. Ele diz que é. A única coisa que nós sabemos que ele é mesmo é que ele era o Montanha, da lista do Odebrecht. Portanto, senhor presidente, eu devo preparar esse requerimento, já convido os nobres parlamentares, inclusive a deputada Carol D'Artora, do PT, para assinar junto conosco a convocação do ministro Montanha, porque nós somos democráticos. Queremos ouvi-lo nessa comissão através de uma convocação. Então, eu quero convocá-lo, deputado Welter, para que ele preste esclarecimentos a essa casa, diferente do que aconteceu ontem com o ministro Flávio Dino, em que ele deu horário para sair, porque ele julga que existem coisas mais importantes do que conversar e dialogar com os representantes do povo na Câmara dos Deputados. Nós queremos convocá-lo para que ele preste esses e outros esclarecimentos. Só esclarecer ao colegiado, aos colegas, que esse requerimento é apenas de informação, não é de comparecimento. Só para deixar claro, o ministro Paulo Pimenta já foi convidado por uma audiência pública aqui nessa casa, até no pedido do deputado Gustavo Gaia. Com a palavra, deputado Bibo Nunes. Presidente, já pedi para subscrever o requerimento do colega Nicolas, e também quero aqui expressar minha solidariedade. Nicolas, essas pessoas que tentam te atacar, te ofender, são muito pequenas. São pessoas que não existem, que querem aparecer a qualquer custo, que não têm 1% da tua competência. Quando vem pessoas deste nível discutir comigo, use isto. Águias não caçam mosca. Esqueça essa gente. E quanto ao ministro Pimenta, dizer que é jornalista, eu sou jornalista, comunicador, rádio e televisão no Rio Grande do Sul, e nunca vi ele em algum veículo de comunicação. Eu quero saber se ele tem noção mínima do que é uma opinião crítica, que eu me pauto, que alguns aqui têm que compreender. Opinião crítica é ouvir um lado e o outro. E a minha vida jornalística sempre foi pautada em ouvir ambos os lados. Democrata é o extremo. É assim que se faz uma democracia, assim que se ouve a sociedade, ouvindo ambos os lados. Grato, Tom Presidente. Com a palavra, deputado Gustavo Gaia. Obrigado, presidente. Como o senhor próprio disse, já há na mesa um requerimento para convocar, um convite para que nós possamos conversar com o ministro Paulo Pimenta, mas isso não tira a importância desse requerimento de informação. Inclusive, seria de bom grado que essas informações viessem até nós antes da audiência, para que nós possamos fazer uma audiência mais centrada, focada justamente nas respostas e nas informações cedidas pelo Ministério. Porque, a cada dia que passa, olhando o que vem acontecendo nesse Ministério em questão, o meu nível de preocupação só aumenta. A gente viu agora, por exemplo, que o governo federal criou a sua própria agência de checagem. Isso não existe em nenhum outro país democrático do mundo. Isso existe, talvez, em Cuba. Eu sei que existe na China e na Coreia. Na Coreia do Norte nem existe, porque eles tiraram a internet de lá. Mas um governo usar dinheiro público para criar a sua própria plataforma, agência de checagem, para dizer o que é verdade ou não, isso é do absurdo para cima. Então, esses tipos de informações precisam ser enviadas a essa comissão antes da audiência, para que a gente possa ter embasamento e fazer as nossas indagações, obviamente, sempre de forma muito ponderada. Como, por exemplo, essa parceria agora, que está sendo firmada entre a EBC e o China Media Group, que é a estatal de televisão chinesa, que está lá para existir. A única função é continuar pregando as ideias comunistas. E por que uma agência estatal brasileira estaria fazendo parceria com uma agência comunista? Então, são só perguntas que a gente gostaria de fazer. Pode ser que, de acordo com as respostas, as nossas preocupações possam ser suprimidas e a vida que segue. Mas, basicamente, é isso. Eu gostaria de me subscrever também nesse requerimento do deputado Nicolas, porque o que está ficando cada vez mais claro é que esse ministério e as suas atribuições estão sendo usadas cada vez mais para determinar o que o povo brasileiro pode ou não pode dizer. Esse é o fim da democracia, na minha opinião. Obrigado, presidente. Com a palavra, deputado Fábio Truel. Gostaria de subscrever também, presidente. Presente, eu não estou entendendo. A gente está dando espaço aqui e querendo que aprove o requerimento vindo de um deputado que se coloca como vítima e que é um dos maiores propagadores da rede do ódio do Brasil? É isso mesmo que a gente está presenciando nesse instante aqui? Me fala qual ódio eu cometi. Só eu tenho o poder de falar isso aqui? Mais ninguém quer falar? Então, a gente está dando espaço aqui agora para um deputado que se coloca como vítima e que nas redes sociais é um dos maiores propagadores da rede de ódio do Brasil. Então, não estou entendendo. É isso que a gente está querendo fazer? É aprovar o requerimento vindo de um deputado que propaga o ódio, que usa as redes sociais para propagar o ódio e que se coloca nesse instante como vítima. Muito grave. Muito grave. Muito grave o papel deles comportar como vítima. Só para registrar, o deputado mais votado do Brasil. Para você ver, né? Isso é parâmetro. O deputado Nicolas... O deputado Nicolas... O deputado Nicolas foi citado. Então, eu vou dar um minuto para o deputado falar para que a gente possa seguir aqui com as falas. Basicamente, eu estou fazendo isso, deputado, porque eu sou tão deputado quanto o senhor. Então, basicamente, é meu prerrogativo. O senhor não gosta, daí, na próxima eleição, o senhor faz antecampanha para mim e eu não tenho que ser eleito. Caso contrário, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Agora, eu desafio o senhor, inclusive, a falar o que é discurso de ódio que eu fiz. Te desafio a fazer uma postagem, me mostrar aqui para todos aqui, tem uma plateia grande, digo o que é discurso de ódio. Porque, basicamente, tudo o que a gente fala, vocês possuem o monopólio da virtude. Tudo que é da esquerda é lindo, tudo que é da direita é feio. E presta atenção no que está acontecendo. Ontem, suponhamos que eu falasse para alguma mulher ou algum deputado de direita, falasse que ele comete ato de sexo oral com outro homem. Poxa, estariam pedindo a cabeça desse deputado. Ou seja, vocês são os paladinos da justiça, mas, na verdade, vocês são um bando de hipócritas. É basicamente isso. Então, o que acontece? Inclusive, é presidente, e peço só mais 30 segundos, só para concluir. É palco? É stand-up? Eu acredito que... Presidente, só para... Eu gostaria de fazer uma questão de ordem aqui, porque isso aqui... Deputado, por favor. Vamos lá, gente. Vamos seguir, porque senão a gente vai ficar aqui debatendo o pensamento de um e de outro. Deputado Cezinho, só um minutinho. Deixa eu seguir aqui a ordem. Deputado Rodrigo Valadares, com a palavra. Só para concluir, presidente. Presidente, deixa eu só fazer uma questão de ordem, a vossa excelência. No momento oportuno da fila aqui, é até em questão de manter a ordem dos trabalhos para funcionar de verdade. É o que o Brasil precisa, é que funcione as coisas. Não que tenha debate desnecessário. Eu quero fazer uma questão de ordem, no momento oportuno, na fila que a vossa excelência estiver dando a palavra aos nobres deputados. Obrigado, deputado. Deputado Rodrigo Valadares, com a palavra. Senhor presidente, eu quero me solidarizar mais uma vez com o deputado Nicolas Ferreira, dizer que é um absurdo o que esse deputado vem sofrendo, vem passando, seja nessa casa, seja fora daqui, por extremistas, por pessoas, muitas vezes, doentes, que atacam o deputado por ele defender aquilo que ele acredita. Deus, pátria, família, liberdade. A grande ofensa do deputado Nicolas a essas pessoas é levar o nome de Deus na frente. E aí, gera esse tipo de reação. Não é fácil estar na pele do deputado Nicolas, sofreu o que ele sofreu ontem. Esse deputado precisa ser enquadrado por esta casa. É um absurdo a baderna que esse deputado vem causando nessa casa, com desrespeito a parlamentares, com desrespeito ao Nicolas. Nós temos que tomar uma atitude. E o que eu vejo não é ódio partindo do Nicolas, é ódio de todos os lados da esquerda contra esse rapaz, por ele defender aquilo que ele acredita. Nicolas, meu irmão, vá para cima, contem conosco, quero subscrever aqui no seu requerimento, quero também me somar ao deputado Felipe Barros, para a gente poder fazer a convocação do ministro Paulo Pimenta, que ele venha dar essas e outras explicações. E a gente tem que começar a colocar os pingos nos isques. O deputado Nicolas defende as coisas que defende, é discurso endemocrático, é ser fascista, agora, é acusado de atos homossexuais, é acusado de ódio, é acusado de tudo, e isso é a democracia, isso é lindo, isso é bonito, isso é o amor. Então, acho que a gente tem que começar a marcar a posição, seja nessa comissão, nas demais comissões, e, de maneira imediata, reagir a esse tipo de ataque violento, covarde, que o deputado acabou de proferir. Presidente, pela ordem, só um minuto pela ordem, por favor. O deputado, o senhor já falou, então, assim, só em relação ao processo do que está acontecendo, assim, para que isso não se torne algo recorrente na comissão, para que a gente possa seguir o andamento da casa, que fique de bom grado para todo mundo, para não fazer ataque pessoal. Eu não sei o nome do deputado que fez esse ataque pessoal, faço questão de não memorizar, e eu tenho certeza que ninguém aqui sabe também, a maioria, mas que a gente não faça ataques pessoais para a gente dar andamento à nossa casa, e que se alguém fizer ataque pessoal, que seja penalizado de alguma forma. Deputado Gustavo, questão de ordem, presidente. Eu quero seguir aqui com o trabalho, eu quero ceder a palavra ao deputado Velter. que esse jogo aconteça, existem pessoas aqui que estão fazendo ataques pessoais, não somos nós. Eu vou cortar o microfone, porque, assim, se a gente não seguir, a gente fica muito preso a requerimentos para cada um discutindo a sua posição ideológica. aí fica difícil a comissão andar. Então, assim, não dá para a comissão... Colegas, não dá para uma comissão de comunicação que acabou de ser criada, a gente ficar toda hora discutindo ideologia. Não dá. A gente não consegue discutir o que é preciso no Brasil. Deputado Velter, tenha a palavra. Presidente, me escreva aí, presidente, por favor. Eu vejo, eu estou, a primeira reunião aqui foi designada pelo meu líder como dessa comissão. Eu vejo e espero que haja razoabilidade nas falas aqui. Eu vi ofensa de vários lados aqui, isso não é razoável. Vossa excelência tem que agir como juiz aqui, como presidente da comissão, os vices que têm que assumir isso. Eu vi, eu votei nessa chapa, foi para... só dei o dois votos em branco, votei, foi quase unânime. E é de bom grado que os vices-presidentes também tenham um tom como se fossem magistrados aí nessa mesa. Porque eu não percebi do Nunes e também do Valadares que, de certa forma, ofendeu indiretamente a esquerda. Eu sou de esquerda. Aliás, a esquerda foi muito perseguida na ditadura. E quem... E aí, se eu falar aqui o que eu quero falar, vai ficar feio o negócio. E eu não vou falar porque eu quero o bom senso dessa casa e eu acho que tem que ser respeitoso com todo mundo. Deputada Júlia, tem a palavra. Obrigada, presidente. Estou esperando, faz tempo, a minha palavra, mas... Infelizmente, temos que estar aqui para ver um deputado, que eu também não... não ia, ofender e dizer mas vamos aprovar um requerimento de um deputado propagador de discurso de ódio? Como assim? O cara é deputado mais bem votado do Brasil. O senhor respeite o seu colega deputado. E como o Nicolás falou, o senhor tem que provar que ele propaga discurso de ódio. O senhor traga provas que a gente pode começar a debater. Agora, falar só para aparecer ali e não provar o que está falando, nós não vamos conseguir trabalhar nessa comissão também. já foi uma vergonha ontem, lá na CCJ, hoje outra, onde eu também fui ofendida. Então, pessoal, nós precisamos pensar e entregar resultados para a sociedade e não somente fazer bate-boca, certo? Agora, claro, se pessoas forem ofendidas, como falei na CCJ, ninguém tem sangue de barata e nós vamos elevar o tom também. Então, vamos se respeitar que receberão, se nos respeitarem, receberão de volta, respeito. O deputado Cezinho de Madureira tem a palavra. Muito obrigado, presidente, deputado Amaro Neto. Primeiro, cumprimentar a vossa excelência pelo brilhante trabalho que já está exercendo. Cumprimentar pela eleição nesta comissão. Eu presido comissão desde o meu primeiro mandado, deputado estadual, sem a dificuldade que é, e agora, presidindo a comissão de viação e transporte nós também, a gente sabe quanto é difícil, às vezes, acomodar todo mundo e deixar tudo em paz. A questão de ordem que eu ia fazer, o nobre colega aqui já fez um comentário, que eu vou me somar à parte ao comentário dele, mas eu queria fazer um clamor a todos os colegas aqui, deputado Bibo Nunes. nós que enfrentamos juntos vários debates no mandato passado ali no plenário e, diga-se de passagem, debates respeitosos, debates de ideias. Nós temos nesta casa um costume nas comissões que só se convoca um ministro, seja ele de esquerda ou de direita, no extremo. A maioria dos requerimentos aqui são aprovados no parlamento por um acordo. O deputado que coloca seu requerimento em pauta, ele tem o seu protagonismo, vai dirigir a audiência pública, vai poder fazer seus questionamentos, seus encaminhamentos, seus requerimentos de informações e assim sucessivamente. Pois bem, o que nós precisamos é respeitar, de fato, se o deputado seja quem for o que teve 10 mil votos e o que teve 2 milhões de votos, é todos, o broche é igual, é a mesma coisa. Independe o que nós temos que fazer é respeitar o regimento, se o deputado exige que tenha uma convocação, que parece-me que é o caso aqui, eu não acompanhei do início, não é convocação, então, olha só, só para concluir. é simplesmente um requerimento para obter informações. Então, não importa qual é o requerimento, se tem acordo e tem voto, nesta casa se vale acordo e voto, acordo e voto. Eu não posso aqui na comissão de comunicação, só para concluir, seu presidente, de comunicação, vir discutir a educação, que não é o tema aqui, vir discutir discurso de ódio, que inclusive, eu mando um recado aqui para o governo atual, se reclamava tanto do discurso de ódio há quatro anos atrás e agora tem muita gente ficando com medo do discurso de ódio. Eu estou pronto para ajudar o Brasil, votar nas pautas positivas que são importantes para o Brasil, mas nós temos instrumentos, nesta casa, de resolver problemas como o mais ou menos acontecido aqui hoje. Tem o conselho de ética, se alguém se sente ofendido, é que faça uma representação legal com o seu partido no conselho de ética e resolva lá. Este lugar aqui é para nós discutirmos comunicação. O Brasil precisa de paz, gente, nós precisamos fazer esta casa andar. Nós estamos vendo aqui desde 2 de fevereiro uma casa sem pauta porque está tendo uma briga pessoal entre algumas pessoas. Não podemos admitir isso. Se eu tive 10 mil votos, 200 mil votos, 2 milhões de votos, não interessa. Eu sou deputado como o que teve 5 mil votos. Então, nós temos que apresentar à população resultados. Eu clamo aos senhores e às senhoras, vamos prestar resultado à população. Não deem trabalho ao presidente, ele tem uma pauta longa e dica-se de passagem importantes de comunicação, de internet. Nós precisamos render para o país. É uma falta de vergonha a gente ficar aqui brigando por questões pessoais. Isso aqui não é para brigar a questão pessoal, é para a gente dar resultado ao público lá na ponta. E é uma pauta importante, a pauta de comunicação. Desde o primeiro dia que eu cheguei nesta casa, estou no segundo mandato, eu participo desta comissão e não vi o que eu estou vendo desde o início. Então, nós precisamos centrar para dar resultado à população. Não importa se é de direita, se é de esquerda. Tem que respeitar a opinião. Se você tem vontade de tomar água quente, que tome água quente. Eu não vou tomar, mas eu tenho que respeitar você. Então, nós precisamos de respeito independente da ideologia e da crença. Eu faço esse clamor aos nobres colegas. Muito obrigado, senhor presidente, pela paciência. Eu agradeço as suas palavras. Agora eu tenho que conceder tempo de liderança para o deputado Felipe Barros. Oito minutos. Presidente, essa talvez, salvo engano, é a nossa segunda reunião deliberativa. E o que nós estamos percebendo, e eu gostaria de complementar o que o deputado Cezinha de Madureira comentou, o que nós estamos percebendo é o seguinte, governo fraco, pauta fraca. Esse governo é fraco. o governo presidido pelo Lula, que é um bandido que foi descondenado para assumir a presidência da República... Presidente, questão de ordem. Se for passar essa pauta, eu vou para cima também. Eu sei uma conclusão. Eu sei o que dizer. Estou usando a minha fala, deputado. Eu estou usando a minha fala e vou repetir, porque tenho direito. Bandido, descondenado e elevado ao cargo de presidente da República. É um governo que não tem base nessa Câmara. Não tendo base, não tem pauta para ser votada. E para complicar os deputados da base aliada do PT, que são basicamente eles próprios, só tem o PT da base deles, EPSOL e os partidos das linhas auxiliares, os nanicos, eles vêm às comissões para causar tumulto, presidente. Nós vamos nos lembrar, deputado Cezinha, deputados que estavam aqui na legislatura passada, que o que se comentava era o seguinte, olha, governo vota, oposição fala. Esse governo é tão fraco, mas tão fraco, que o próprio PT vem às comissões tumultuar os trabalhos. o próprio PT vai à tribuna da casa, ou nas comissões, ou no plenário, tumultuar os trabalhos do legislativo. Eu não ia fazer uso do tempo pela liderança, até porque nós ainda temos dois requerimentos para votar, presidente, mas pedir para falar, porque é importante que a gente pontue isso. Essa casa precisa andar, essa casa precisa trabalhar, mas a verdade é que o PT só sabe governar com um modo, mensalão, propina, corrupção, dinheiro na cueca. Ordem, questão de ordem, dinheiro na cueca ou na calcinha. Esse discurso de ódio vai ficar sendo adorado? Questão de ordem no número do artigo. Isso aqui é um desrespeito absoluto a... Questão de ordem é mudada, vai ficar de ordem e dizem o artigo. Tem que pedir o artigo, pô. Ele está falando. Não, o que é isso? O cara está no direito dele de falar. Vamos deixar o deputado Felipe... A gente vai se colocar numa coisa... O deputado falando já são condenados por fake... Eu peço aos colegas... Deputada Carol, formule a questão de ordem. Eu vou dar o seu tempo. Só um minuto, Felipe. Deputado Felipe, o seu tempo vai ser restabelecido ou pelo menos nós paramos. O senhor tem cinco minutos ainda para falar. O senhor vai falar. Depois, a deputada Carol vai formular a questão de ordem. Agora, o que eu peço aos colegas, o deputado Cezinha falou, a deputada Simone, todos já falaram. Até o deputado Felipe, agora, no seu tempo de liderança, vamos avançar, gente. A gente fica aqui muito discutindo assuntos que acabam não interessam. O que é importante? Se tiver que convocar, convidar o ministro, vamos fazer. Eu estive com o ministro e o ministro falou que está preparado para vir aqui e debater. Pronto, se a gente ficar toda hora discutindo e falando de um governo ou de outro, a gente não anda. Então, assim, eu vou conceder o restante do tempo para o deputado Felipe para que o deputado Felipe possa concluir e não vamos adjetivar esse ou aquele governo. Vamos se ater ao requerimento. Por favor, meu líder. Presidente, eu entendo a posição de Vossa Excelência, afinal de contas, é a presidência que coordena os trabalhos da comissão, mas nós estamos no nosso direito de oposição. Direito esse que o PT exerceu nesses últimos quatro anos. E nos últimos quatro anos, eu repito o que disse há pouco, todo mundo sabia que governo vota, oposição fala. Agora eles são governo, mas são um governo fraco, que só sabem governar no mensalão, na propina, como eu estava dizendo. Nós somos oposição e nós temos todo o direito regimental, condicional e democrático de falar quantas vezes o regimento nos permitir de discursar, de comentar os assuntos que têm acontecido, seja nas comissões pertinentes, seja no plenário dessa casa. Então, eu fiz essa introdução para deixar claro que se tem alguém prejudicando os trabalhos não só dessa comissão, mas das demais comissões do plenário dessa casa, é o próprio governo, são os próprios deputados do Partido dos Trabalhadores, são os próprios parlamentares que, nesse exato momento, tentaram me censurar, deputados que até agora há pouco, inclusive, estavam dizendo da democracia, pluralidade de ideias e agora querem me censurar. mas, eu gostaria de abordar um assunto importante para essa comissão também, presidente, que é o projeto de lei 2630, o projeto de lei das fake news. Eu fiz parte do grupo de trabalho instalado na legislatura passada. Acompanhei todos os debates, fiz parte, aliás, em 2019 da CPI das fake news, depois do grupo de trabalho do projeto 2630, e o que nós estamos vendo agora é que nós rejeitamos o pedido de urgência na legislatura passada e os corredores da Câmara têm ouvidos e têm bocas. E os corredores da Câmara andam dizendo por aí que na semana que vem, na semana que vem, o projeto, a urgência do projeto das fake news vai ser levado mais uma vez para o plenário da Câmara dos Deputados para que a gente vote a urgência desse projeto de lei. E aqui eu quero lembrar o seguinte, não teve comissão especial, o regimento interno diz que tem que ter comissão especial respeitando inclusive a proporcionalidade partidária. Foi feito um grupo de trabalho, para que servem os grupos de trabalho? Porque eu fiz parte, mas os grupos de trabalho fazem parte, fazem, os grupos de trabalho existem para que se façam anteprojetos de lei. Daí, esse anteprojeto de lei é protocolado, vira um projeto de lei e tem todo o trâmite necessário nessa casa. O regimento interno está sendo descumprido, porque não foi feito comissão especial respeitando a proporcionalidade partidária. Mais grave do que isso, está para ser votado a urgência do projeto de lei 2630, sem nós sabermos qual é o texto que o governo quer, sem nós conhecermos as propostas do governo, porque, repito, o governo é fraco. então o ministro Flávio Dino fala algo, o ministro Montanha da SECOM fala outra coisa, o presidente da república fala outra coisa, e ninguém se entende, o que nós sabemos é apenas aquilo que é veiculado pela imprensa, então nós vamos votar na semana que vem a urgência do projeto de lei 2630, sem conhecermos o texto que o governo quer votar. Isso é de gravíssima, isso é muito grave, presidente, e mais grave do que isso, essa comissão é uma comissão recém-criada, essa comissão tem todo o direito regimental de debater o projeto de lei 2630, nós não podemos deixar, e aí eu peço a vossa excelência e a essa mesa, que a gente leve ao presidente da casa, o presidente Lira, que nós debatamos o projeto de lei 2630 numa comissão especial, nós não podemos permitir o esvaziamento, seja dessa comissão, seja do próprio regimento interno. O projeto de lei 2630 foi debatido na legislatura passada, o deputado Nicolas não estava presente, o deputado Garner não estava presente, o deputado Carol, o deputado Welter não estavam presentes, então, não faz sentido algum o presidente Lira levar a urgência para ser votada diretamente no plenário, sem que a gente conheça o texto que vem do governo. Agora, se nós formos esperar o texto que vem do governo, a gente já pode esperar o pior texto possível, que a depender da campanha da tal das fake news que o ministro Montanha fez, e a depender da postura que esse governo tem tido, o projeto de lei que já é a instalação da censura no Brasil vai ser pior ainda. Eles vão oficializar o Ministério da Verdade através do projeto de lei 2630. E esse projeto de lei tem inúmeros defeitos. Estou colocando aqui apenas um único aspecto, que é a censura que ele vem para oficializar no nosso país. Nós não podemos permitir, essa comissão precisa ser valorizada, essa Câmara precisa ser respeitada, e esse governo não tem respeitado nem a Câmara nem essa comissão, e nós precisamos, presidente, que essa matéria seja bem discutida. Deputada Carol, formule a questão de ordem, por favor. Gostaria de reivindicar aqui o artigo 74 do Regimento Interno, inciso 3º, que diz o seguinte, que a gente tem que se ater à discussão da proposição, e é um mero pedido de informação, então, a gente não tem nem, a gente não se opõe a esse pedido de informação, e quero deixar, trazer aqui também, reivindicar aqui também, o artigo 175, que diz o seguinte, o deputado que usar a palavra sobre a proposição em discussão não poderá desviar-se da questão em debate, falar sobre o vencido, usar de linguagem imprópria e ultrapassar o tempo regimental, que é exatamente o que está acontecendo aqui, deputados extrapolando o tempo, deputados que respondem inclusive criminalmente em seus estados, como o deputado que me antecedeu, que é denunciado pelo Ministério Público do Estado do Paraná por intolerância religiosa e racismo. Eu quero contraditar, eu tenho direito de resposta, presidente. Artigo 74. Eu quero contraditar porque ela citou o meu nome e citou uma fake news sobre a minha pessoa. Deputado Felipe, só um minutinho. citou fake news sobre a minha pessoa e eu não admito que a vossa excelência faça isso. Deputado Felipe, só um minuto. Deputada Carol, eu acato a sua questão de ordem e peço aos colegas para a gente se ater às matérias, aos requerimentos. a gente, eu vou dar um minuto ao senhor, a gente a se ater aos requerimentos, à discussão propriamente dita, não adjetivar esse ou aquele governo ou esse ou aquele personagem da política. Deputado Felipe, ele se sentiu ofendido ou atacado. Na fake news. Só um minuto para o senhor. Só um minuto. Em primeiro lugar, a assessoria regimental do PT já foi melhor. Deputada Carol da Artora, que chega agora com muito ânimo, mas chega completamente desinformada. Precisa melhorar a sua assessoria. Porque no tempo de liderança eu posso falar sobre bem entender. Eu posso falar sobre qualquer coisa. Deputados, 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 eu vou cortar, eu vou cortar a palavra se um ficar... Suspendo a sessão por cinco minutos. Tomou um remédio? Tá faltando remédio? Aqui, ó. Deputados, deputados, deputados. Tá encerrada a sessão. Então, não tem o que? Não tem o que? Não tem o que? Não tem o que?